Uma faculdade de medicina de Tóquio está sob suspeita de ter manipulado durante vários anos as notas dos concursos de admissão para limitar o número de mulheres entre os estudantes, informa a imprensa japonesa. A descoberta aconteceu no âmbito de uma investigação após acusações de favorecimento ao filho de um alto funcionário do Ministério da Educação, indicou o jornal Yonori Shinbari. A Universidade de Medicina de Tóquio começou a reduzir as notas das mulheres nos exames de admissão a partir de 2011, depois de constatar um considerável aumento do número de candidatas admitidas em 2010. Em 2010, 40% dos estudantes admitidos foram mulheres, contra 20% em 2009, segundo o jornal. A partir de 2011, a Universidade decidiu modificar as notas dos exames com o objetivo de evitar que as mulheres superassem a marca de 30% de admitidas. As mulheres com frequência desistem de exercer a medicina quando casam ou têm filhos, afirmou uma fonte da Universidade ao jornal para tentar justificar a falsificação das notas. Existe um consenso na Universidade de que os médicos são mais importantes para o hospital universitário, completou a fonte.